Música Eu descreveria o Rio como uma cidade de personalidade forte. Muitos contrastes, calor, caos e também muita alegria. Música Eu gosto muito de frequentar as feiras livres da cidade. Música Eu gosto de ir para descobrir novos produtores e descobrir novos ingredientes. Música A minha arte é explorar técnicas e ingredientes para fazer com que uma refeição seja algo mais. Música A minha inspiração para este projeto foram ícones da comida de boteco carioca. Música A feijoada. Música Os pastéis. Música E a caipirinha. Música Meu nome é Pablo Vidal, tenho 24 anos e sou do Rio de Janeiro. Música 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 Música